Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Consideração 3. Brevidade da Vida O que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um instante. Todos sabem que hão de morrer, mas o engano de muitos é que imaginam a morte tão distante como se não houvesse de chegar. Jó, entretanto, nos adverte que a vida do homem é breve. O homem vive pouco como uma flor. Nasce e logo é cortada. Jó 14, 1, 2 Esta mesma verdade ordenou o Senhor a Isaías que anunciasse. A vida do homem é como a vida de uma planta de feno. Vem a morte, seca-lhe o feno e assim que acaba a vida, cai a flor das grandezas e dos bens terrenos. Os dias da minha vida são mais velozes que um correio. Jó 9, 25 A morte corre ao nosso encontro mais veloz que um cursor. E nós, a cada instante, corremos para ela. A cada passo, a cada respiração, nos acercamos da morte. Disse São Jerônimo, o que escrevo é subtraído a minha vida. Este momento em que escrevo faz-me caminhar para a morte. Nós, todos, vamos morrer. E corremos pela terra como águas que não voltam mais. Vê como corre o riacho para o mar. Aquelas águas que escorrem não retrocedem. Assim, meu irmão, passam teus dias e te aproximas da morte. Passam os prazeres, os divertimentos, as pompas, as lisonjas, as aclamações. E o que se conserva? E só me resta o sepulcro. Jó 17, 1 Seremos lançados numa cova e ali permaneceremos apodrecendo privados de tudo. Abeirados à morte, à lembrança de todos os deleites gozados em vida. De todas as honras conquistadas, não nos servirá senão para acrescer nossa amargura e desconfiança de obter a salvação eterna. Logo, dirá então, ô miserável mundano, a minha casa, meus jardins, aqueles móveis de bom requinte, aquelas pinturas, aqueles vestuários, já não serão mais meus. Só me resta o sepulcro. Ah, nenhum bem deste mundo se observa, senão com lamúria, por quem o amou de forma apegada. E esta mágoa não lhe servirá, salvo para colocar em maior perigo a salvação de sua alma. A experiência nos tem provado que tais pessoas apegadas ao mundo, no leito da morte, não querem ouvir dizer de outra coisa, senão que se lhes fale de sua enfermidade. E quando se discorre acerca de suas almas, logo se infandam e nos pedem que lhes deixem repousar. Porque lhes dói a cabeça e não podem nos ouvir falar. Se por acaso, respondem, se confundem, nem sabem o que dizem. Frequentemente, o confessor lhes dá a absolvição. Não porque as percebe bem preparadas, mas porque já não há mais tempo a esperar. Desse modo, morrem aqueles que meditam pouco na morte. Afetos e súplicas Ah, meu Deus e Senhor de infinita majestade, envergonho-me de aperecer diante de vós. Quantas vezes vos desonrei, adiando a vossa graça em troca de um sordido prazer, um impeto de cólera, um pouco de barro, um capricho, um fumo leve. Adoro e beijo, ó meu Redentor, as vossas santas chagas, que os infligem com meus pecados. Pelas mesmas, espero o perdão e a salvação. Fazem-me conhecer, ó meu Jesus, o grande engano que cometi ao vos deixar. Fonte de tudo bem, para saciar-me em águas pudridas e envenenadas. Que me resta de tantas ofensas que vos fiz, se não angústia, remorsos e merecimento ao inferno. Já não sou digno de ser chamado teu filho, meu Pai, não me abandoneis. É verdade que já não mereço a graça de ser chamado teu filho, mas morrestes para salvar-me. Vós dissestes, voltai outra vez a mim, e eu voltarei de novo a vós. Deixo todas as minhas satisfações, renuncio a todos os prazeres que o mundo me possa dar, e me converto a vós. Perdoai-me pelo sangue derramado por mim, enquanto me arrependo com todo o coração de todos os outrages que vos fiz. Arrependo-me e vos amo sobre todas as coisas. Não sou digno de vos amar, mas vós sois digno de ser amado. Aceitai-me que eu vos ame, vos amar. Não desprezeis o amor de um coração que em outro tempo vos desprezava. Propositalmente, não me fizestes morrer quando eu estava em pecado, a fim de que vos amasse. Certo é que vos quero amar na vida que me resta, e não quero amar a outro, senão a vós. Assiste-me, dai-me a santa perseverança e o vosso santo amor. Maria, minha Mãe Santíssima, meu refúgio, recomendai-me a Jesus Cristo, seu amado Filho. Assim seja.